A presença vem de mim O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o povo Eu me rasgo No inteiro Faz tudo, mas vem novamente Eu me mudo, da vida ardente Mas peço que, talvez, exalmente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrei Longe do santo, santo Não sei mais viver E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrei Longe do santo, santo Não sei mais viver E se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória E se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Amém. 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 Amém.